As informações sobre a sua vida, elas são sensíveis e o mundo está cheio de chupeta por aí. O que tem de zé, oreia desse tipo no mundo, não está escrito. E eles encontraram um lugar que dá uma certa proteção, porque são habilidosos com os dados deles na internet. Eles conseguem ludibriar o endereço do IP, que é a identidade do computador. E aí obtiveram, ele obteve, endereço dela. Ah, nas minhas redes sociais, siga lá o meu Instagram, siga lá o meu Facebook. E ele foi, ele foi. E construindo, isso tem também uma característica de esquizofrenia, de maluquice. O cara foi construindo uma história na cabeça de que ela, ela o queria. E se não rolasse, ele ia dar cabo da vida dela, antes estuprá-la. Isso é gravíssimo. Sim, é o que está estabelecido e foi dito pelo doutor Acácio. Paga o que fez, prestando serviços à sociedade, em lares, em abrigos. Nós precisamos tirar. Ah, Rodrigo, está errada a justiça, a polícia? Não. A lei, a lei tem que ser praticada, ipsis literis, em cada sílaba, cada letra. Seis meses de jaula para você aprender que nós não estamos brincando aqui não, compadre. Tudo que você praticou, porque não confia que ele... Ah, não, ele não tem capacidade. É um molecão. Vai. Homens que ameaçam matar e depois cumprem com o que prometeram. Isso é muito sério. Fernando Garcia também vem agora para nos trazer assunto seríssimo. Um procurado foi encontrado. E aí, na cidade de Marília, e como que se deu essa prisão? Rodrigo, caso conhecido, viu? Lembra daquele menininho de um ano e três meses, ali no CDHU, que acabou sendo morto, o padrasto foi acusado. Isso aconteceu em 2019, o ano passado foi o julgamento dele. Ele foi condenado a 21 anos de prisão, mas recorreu e estava respondendo em liberdade. Hoje, acontece que no dia 16 de outubro agora, de 2024, no último dia 16, a primeira vara criminal da cidade de Marília expediu um mandato de prisão contra ele, um mandato de prisão contra ele, contra o Felipe Guedes da Silva, de 31 anos de idade. E na hora que o mandado pingou no sistema, Rodrigo, quem foi fazer a prisão foi a Polícia Federal. Não perderam tempo. O Felipe Guedes da Silva acabou sendo preso quando saía da sua casa logo nas primeiras horas da manhã para trabalhar. Ele que trabalha como soldador. Ele acabou sendo parado pelos agentes da Polícia Federal. Não resistiu. Os policiais falaram, você está preso, tem um mandado de prisão contra você. E agora ele foi levado para o presídio aqui da nossa região. O pequeno Arthurzinho tinha apenas um ano e três meses. O Felipe chegou a alegar o seguinte, de que a criança estava no colchãozinho, ele foi tomar um banho, a mãe tinha saído para trabalhar. Quando ele estava no banho, escutou um barulho, saiu do banho, viu que a criança tinha caído, colocou a criança no sofá, voltou para tomar banho. E quando retornou ali, a criança estava desfalecida, estava passando mal. Ele chamou o serviço móvel, chamou o SAMU, mas quando o pessoal do SAMU chegou já dava para fazer quase nada. O menininho foi levado para o hospital materno infantil. E lá, Rodrigo, por conta dos ferimentos, por conta daquela situação, a polícia foi chamada. Porque os ferimentos, a situação grave da criança eram incondizentes com a aversão apresentada pelo padrasto. E por isso ele acabou sendo detido, foi para a delegacia, respondeu a processo, respondeu a inquérito, respondeu ao processo. Depois de alguns anos foi a julgamento, saiu o veredito, mas a prisão só aconteceu. A justiça mesmo, 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 só foi feita agora com os policiais federais. A hora que pingou a bola na entrada do gol, Rodrigo, eles mandaram para o gol e acabaram, então, prendendo o Felipe Guedes da Silva, 31 anos de idade. Ele que é condenado por matar o próprio enteado. Ele nega.